Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Banho em piscina liberado pra geral Mas na hora do rateio alguém começa a passar mal Dia de chuva Dia de chuva ninguém aparece Mais ou menos assim rapaziada Dia de chuva ninguém quer falar Ele já sabe Dia de chuva saudade carece Pra alguém me ligar já peça, é público quem quer ajudar Quando o sol desponta todo mundo quer colar Pega pra um café, pega o almoço e o jantar Banho de piscina liberado pra geral Mas na hora do rapém alguém começa a passar mal Quando o sol desponta todo mundo quer colar Pega pra um café, pega o almoço e o jantar Banho de piscina liberado pra geral Mas na hora do rapém alguém começa a passar mal Tô ligado na tua, eu vou, tô ligado na tua, eu vou Fazer selfie com de piscina e a cerveja, o whisky ligou, professor Tô ligado na tua, eu vou, tô ligado na tua, eu vou Quando o tempo começa a fechar, você some é o mesmo caô Tô ligado na tua, eu vou, tô ligado na tua, eu vou Fazer selfie com de piscina e a cerveja, o whisky ligou Tô ligado na tua, eu vou, tô ligado na tua, eu vou Quando o tempo começa a fechar, você some é o mesmo caô Opa, 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 tenha, olha a rapaziada Opa, 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 já tô ligando Opa, 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 dia de chuva ninguém aparece Olha a rapaziada Olha a rapaziada Obrigado.